É o mínimo, rapaziada, vamos levar a sério porque eu quero que isso aqui vire vídeo, vai dar bom, vai dar bom Vambora, vambora Vamos ver se vai virar vídeo, velho Vocês são doido Aqui já ganhamos, pô Cobre não, chega aí, mano Não vou tomar... Não vou tomar flag, pô Cara, a não ser que eu sou mais doido, a Sky Support eu só fico pegando e rejuvenescer, mano Então, né Sempre Mas dá bom, dá bom, dá bom Eu vou curar também Aí, ó Raul, Raul, Raul A mínima mais 50 cais cura A lembra do Raul mostrou o meu Deus do meio É verdade Um Eu vou flanquear Eu também, mano, vamos flanquear juntos Esquerda, esquerda Eita, morreu já Ah, já morreu Troll Troll Caralho Ixi, morreu o healer A Yng me deu 2k de dano O healer tá 1 ainda Tá em meio, tem meio Quem matar o Atlas ganha um prêmio Pisa no meio, pisa no meio Matei Você mesmo Olha, olha a fura da Sky Ah, mano, tá muito fácil isso aqui, mano Não quer dizer que ele é rank, é rank Cadê o mid, cadê o mid aqui Procurar eles lá Ah, é, gente Isso é rankada, não parece Mas é, a gente tá no NA Porque não tem como jogar no servidor BR, tá ligado Nosso Atlas nem me voltou Se ele tivesse me voltado era o IN Volta aí, velho Estou indo tão rápido Tá aqui aí, Econinha Valeu, valeu Você já está aqui, você não estará precisando de mim Certo Olha que ult linda Pra poucos Nossa, duas chifradas no coitado Servidor BR Servidor BR, gente A gente tá pegando 330 de ping, mano A gente foi obrigada a vir pra cá, tá ligado Aí só pra jogar em grupo Pra fazer essas compas esquisitas aqui Tem que a deles também tá esquisita É a segunda partida que os caras não faz Dois tanques Se me curar é brabo Tira, tira o shield, tira o shield Tira o shield Tira o shield Tira ele não me matou, velho Cura aqui no meio, cura aqui no meio Era pra eu estar invicto Eu nem entendi porque minha ult não salvou você Ah, você ultou? Pra me salvar? Ele ultou nem eu Tava longe, tava longe É, pode ser Ou foi lag O azar, o azar, por ali ó Pula nesse canto aqui ó Você está vindo comigo Você skin, ela mano Se ela mexer os braços ia ser muito louco, mano Se ela mexe, ela mexe essas mãos aqui Que tipo, ó, tá vendo? A de dentro ela não mexe, mano Acho que o servidor BR tá assim porque não tô contando não Eu acho que é o servidor que morreu mesmo, fi O servidor BR deve ter zaralhado Ou tá tipo, lotado E eles tão mandando o pessoal pra outros servidores, tá ligado? Eu não sei mano, mas deve ser alguma coisa assim Pura lá no meio Pura lá no meio Pura lá no meio Recebi, recebi É difícil para me abandonar mesmo, sabe? Pula no meio Pura! A mb3 Não vai perder Você não vai perder A mb3 Não vai perder e aí a gente tá sendo obrigado a jogar em outro canto tá ligado é para não ficar trolando a os caras a gente agrupou mas assim o aceleração o que acontece faltou um me dizinho lá para a gente ver se de fato ia ser da hora esse aqui tá ligado é capaz de nós entregar mano cara é que a comp dele está muito esquisita velho e aí e aí e cadê a cura cadê a cura e recebi recebi e aqui é direitinho que direitinho E aí 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 e o suporte fez um é bom nossa E aí 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 o seato elas não tentam me voltar nenhuma vez que eu travado que não quando a índice travou velho rolar mano E aí E aí e como jogador enhapa Valevão a tão perdido Humana tão muito perdido o será que ele segurança esse round acho que talvez hein E aí E aí esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês a situação do servidor tá ligado tá difícil jogar paladins mano a merda de shield é aquele me volta agora do deus mano se me curar é god oi aqui cura boa o lex ele não ele não sabia para onde ele ia coitado a base me bateu velho curando a base deles e aí e eu tenho uma ideia e a cor que embaixo o caralho pular não vê esse gato é e e é o recuo em e aí e nós estamos sem último e vamos lá Cronos Fundo cura não falta e pronto agora eu fiz o item que eu precisava e setezinha bom dia hoje para todos os meus com leg tá vendo mano tem dia que o reino só quer que você ganha velho acho que é o mesmo que tá acontecendo com nós é isso esse é o da não é América do Norte opa vale ó lá tô voando aqui não tá dando para jogar no América do Sul não velho e eu falei da lendária da Sky que dá 600 tava dando eu não lembro e agora eu acho que é só encostar na névoa que cura tá ligado antigamente eu acho que não era assim não e aí ó vocês viram a corinha da Sky curando e mesmo sem eu tá na parada e a corte desse lex velho a velocidade com a velocidade do ral e eu não fiz resi pro lei e aí 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 o que eu faço para cá o que eu faço para cá o que eu falo que não está não mano eu quero obrigado Azael para me bloquear meu o que eu mando o relímpago eu posso estar dando um a velocidade do ral pega ele eu vou atrás dela pode deixar eu chegando que deixei que pois é velho quando eu falei que era meta ninguém acredita o meu Deus do céu partida foi essa deu certo é claro que deu certo gente deu certo desde que a gente fez os piques posta essa eu vou postar a mano o slow que o round toma é por isso que eu faço agilidade mano não parece mas mano faz muita diferença tá ligado era no NA Kiri no NA é assim mano é tudo esquisito as comp véi